Olá, sou a professora Patrícia e vou apresentar agora um exemplo sobre cálculos estequiométricos. Para isso eu vou usar uma reação bastante comum, que é a queima da glicose, que fornece energia para o nosso organismo e para todos os seres vivos. A estequiometria é uma ferramenta da química que nos permite conhecer a massa de produtos formados em uma reação ou de reagentes consumidos. Os cálculos estequiométricos se baseiam nas leis ponderais, nas primeiras leis ponderais da química, lei da conservação de massa, lei das proporções constantes, lei das proporções múltiplas. Então vamos lá, pegando essa reação da glicose. Aqui nós temos 1 mol de glicose na forma aquosa, reagindo com 6 mol de gás oxigênio, gás uso, claro, estado aqui, formando 6 mol de CO2 mais 6 de água. Muito bem, se eu falei que ela se baseia, a estequiometria, nas leis ponderais, aqui a gente vai exemplificar a lei de conservação da massa, que nos diz que não há alteração quantificável em massa em uma reação química comum. Então aqui, a gente vai calcular a massa molar. A massa molar, você deve lembrar, é a somatória das massas de cada um dos elementos químicos que fazem parte da substância. Então, a glicose, 180 gramas por mol, o O2, 32 gramas por mol, CO2, 44 e água, 18. Muito bem. Aqui nós temos 6 mol de CO2, portanto a massa tem que ser multiplicada por 6, para a gente massa total de O2 no sistema. O mesmo para o CO2 e para a água. Então a gente tem aqui 108 gramas. Somando as massas, aqui nessa reação, nós temos como reagentes a glicose e O2. Somando essas massas, 180 gramas de glicose, mais 192 gramas de O2, há 372 gramas de reagentes. E aqui, o mesmo, 264 gramas de CO2, 108 de água e 72 gramas. 372 gramas de reagentes, 372 gramas de produtos. Houve transformação dos compostos, não é? Dos produtos, mas não há alteração detectável em massa na reação. Essa é a lei de conservação da massa, concebida por Lavoisier. Eu começava essa aula falando que a estequiometria é uma ferramenta da química. Da química que vai permear todas as áreas nas quais seja necessário se calcular a quantidade de álcool consumido ou produzido. Vamos pegar um exemplo. Se eu perguntasse como a gente calcularia que massa de oxigênio seria produzida, ou seria necessária, melhor dizendo, para consumir 360 gramas de glicose. Massa de oxigênio seria necessária para consumir 360 gramas de glicose. Esse é um cálculo estequiométrico bastante simples. Vamos olhar lá para a estequiometria. 360 gramas de glicose contém uma certa quantidade de matéria, não é? Quantidade de matéria, que é uma das sete grandezas de base do sistema internacional. 360 gramas de glicose contém, portanto, fiz a conta aqui, 2 mols. Se 1 mol, mol, jovem, é unidade. De uma forma comum, a gente costuma dizer mols ou moles no dia a dia. Só que por ser unidade, ele não tem plural. Então, 2 mols. Ora, portanto, lembre-se, aqui 1 mol de glicose e aqui o O2. 1 mol de glicose reage com 6 mols de O2. Se há 2 mols de glicose, quantos mols de O2 vão reagir? Então, essa conta simplesinha aqui, nós temos 300, opa, desculpa, 12 mols. Antes de eu voltar para a massa, vamos lembrar uma coisa. Eu poderia falar assim, 1 mol de glicose, só para você relembrar os conceitos, reage com 6 mols de O2. Portanto, 360 gramas de glicose com x gramas de O2, rigorosamente a matemática vai me dizer que sim. Por quê? Gramas vezes mol dividido por mol vai dar gramas. Só que isso é um conceito completamente errado. Por quê? Por causa da quantidade que contém o mol. O mol contém uma quantidade específica de qualquer entidade que é denominada. Nesse caso, quantidade de moléculas de O2 que estão sendo consumidas. Muito bem. Então, esse x aqui tem que ficar bem grande para a gente não cair na tentação. Por quê? Muitas vezes a gente diz, professor, química é só regra de 3. A regra de 3, ela é a ferramenta da estequimetria. Se você não sabe o significado da química, não vai adiantar nada. Voltando aqui, 12 mol de O2. 12 mol de O2 contém que massa? Tenho aqui nas minhas 384 gramas. Portanto, para consumir 360 gramas de glicose, são necessários 384 gramas de O2. O2 é um gás. Eu fiz uma simplificação e coloquei a massa só para simplificar. De fato, por ser um gás, o que a gente mede no gás é o volume, O e O, a pressão, a partir da equação geral dos gases ideais, a equação de Clapeyron. Mas, para a gente entender o cálculo, acho que é ok falar da massa de O2. O que mais eu posso trazer de informações de um cálculo estequiométrico? Aqui, nós fizemos uma reação, demos um exemplo de uma reação na qual todo reagente é consumido. Só que, se você vai conhecendo como se dão as reações químicas, a gente vai perceber o quão difícil é acontecer. Porque tem que existir choque entre moléculas, velocidade adequada para que haja o choque, um choque efetivo para transformar. Olha que transformação enorme aconteceu aqui. A gente tem uma molécula complexa de glicose grande reagindo com O2 nessa reação de combustível. Então, e formando o CO2 e água, formando moléculas completamente diferentes no produto. Muito bem. Então, vai existir, muitas vezes, para uma reação se dá, a necessidade de um reagente em excesso. E, às vezes, um reagente que limita a reação. O que limita aquele que vai ditar o quanto de produto será formado. Vejamos um outro exemplo. Eu vou manter a reação aqui. Que massa? Por exemplo, vamos pensar na água, o outro produto. Uma outra pergunta. Que massa de água seria produzida quando 150 gramas de glicose reagindo com 200 gramas de O2? Bom, eu falei isso. Se a reação é estequiométrica, qualquer uma das relações que eu faça agora, ela estando balanceada, eu posso fazer. Posso relacionar a glicose com CO2 ou com água, O2 com CO2 ou com água. Até CO2 e água eu posso relacionar aqui. Mais 150 gramas de glicose com 200 gramas de O2, que massa eu vou ter de água? Eu preciso saber quanto existe em mol de cada um desses compostos. Vejamos. 150 gramas, deixa eu pôr aqui, de glicose contém 0,83 mol. 200 gramas de O2, 6,25 mol. Muito bem. Qual é a razão estequiométrica da minha reação? Vamos lá. Vamos ver se essas quantidades são as quantidades estequiométricas. O quanto se precisa no mínimo para a reação acontecer. glicose e O2, essa é a minha razão. O2, glicose. 6 mol de O2 para 1 mol de glicose, tá certo? É o que a reação está mostrando. 150, vamos olhar para a razão real, a razão estequiométrica real. Poderia chamar essa razão estequiométrica ideal. Essa é a razão estequiométrica real. Quantos mol? Ah, eu sei, eu tenho ali glicose e O2. 6,25, de novo, vou colocar aqui só para a gente lembrar. O2 e glicose. 6,25 de O2, 0,83 de glicose. Vamos passar isso para um denominador comum, 1. Então eu posso dividir 6,25 por 0,83. Isso vai ser igual a 7,5. E 0,83 dividido por 0,83, 1. Qual dos reagentes está em excesso? Isso aqui, essa razão estequiométrica mostra que eles não estão na quantidade ideal. São necessários 6 mol de O2 para reagir com 1 de glicose. Nessa condição que nós exemplificamos, nós temos 7,5 mol de O2. Portanto, o O2 é o reagente em excesso. E quem limita a quantidade de produto formado é a glicose. Portanto, nós vamos fazer o cálculo para saber quanto vai ser produzido de água a partir dos 150 gramas de glicose. Muito bem, a gente pode aproveitar aqui. Apaguei de novo. Apaguei. Então, de novo. Então, nós temos lá a glicose, 1 mol de glicose, que é o nosso reagente limitante. Glicose. Reagente limitante. Forma 6 mol de água. Quanto nós temos de glicose? 0,83. 0,83X. Isso vai nos dar 4,98 mol. 6 mol de água, que é igual a 89,6 gramas. Ficou difícil? Vamos olhar para o O2? Qual é a relação ali? 6 mol de O2? Reage. Forma, desculpe, 6 mol de água. Poderia também usar 1 para 1 aqui, né? Portanto, 6,25 mol de O2, que é o quanto contém 200 gramas, contidos em 200 gramas, né? De O2 que nós colocamos, X, que é igual a 6,25 mol. Isso vai dar de água. Em massa, 112,5 gramas, entenderam? Não é possível reagir. 150 gramas de glicose com 200 gramas de O2 para formar 112,5 de água. Por quê? Porque o O2 é o reagente, desculpe, a glicose é o reagente limitante e com essa quantidade de glicose só é possível formar 89,6. Muito bem. Nós podemos também fazer um cálculo aqui até de quanto de O2 é necessário, seria necessário para reagir com essa massa de glicose. Isso aí fica de lição para você continuar os seus estudos. E também seria possível fazer um cálculo sobre o rendimento da reação. Por exemplo, supondo que eu tivesse, teoricamente, com essas quantidades obtido, teoricamente a gente obtém 89,6 gramas. Mas fiz lá a minha reação e não foram 89,6 gramas de água obtidas, e sim 75. Qual seria o rendimento da reação? 89,6 é o ideal, 100%. 75X. Aí eu teria um rendimento de 83,7%. Veja, aqui nós temos uma enorme quantidade de informações. Volto a repetir. Estequiometria não é regra de três. Estequiometria é a ferramenta da química. Regra de três é uma ferramenta que a química usa na matemática para a gente conseguir fazer esses cálculos. E abrir a nossa mente e perceber que em todas as áreas vai perpassar os cálculos estequiométricos, graças à descoberta das leis ponderais. Eu espero que você tenha gostado desse exemplo e que ele lhe sirva para você continuar seus estudos. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.